Enigma do Oriente Enigma do Oriente Enigma do Oriente Voz lá, na nossa primeira revelação do Sr. José Pilinta para a sua vida? Sara Va, Sr. José Pilinta Canal Enigma do Oriente Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e ative o sininho Salve, Sr. José Vamos ver com o Sr. José qual é a primeira revelação Olha, a primeira revelação que o São Zé fala é o seguinte Carta do Caixão A carta do Caixão fala pra gente Que vem pra você um novo ciclo Momentos favoráveis, tá? A carta do Caixão fala que você está no caminho certo Pra alcançar o seu objetivo Vem felicidade, vem êxito Vem um período melhor pra você Vem aqui um relacionamento seguro na sua vida Que vai te trazer uma estabilidade Segurança total chegando nos seus caminhos Chegando aí o momento onde a sua vida amorosa Ela vai ter um impulso Vai ter realmente notícias boas, tá? Eu vejo você vivenciando com equilíbrio Um relacionamento sério Aqui você adapte a sua situação Pra muitos de vocês pode ser um reencontro Com alguém do passado Ou pode ser também um novo amor Mas o mais importante dessa mensagem É que vem sim um final feliz pra você no amor Você não nasceu pra ficar sozinha Ou pra ficar sozinho Você vai viver aí uma vida amorosa Com muito amor, com plenitude e alegrias, tá? Repetindo, pra muitos de vocês, tá? É um reencontro É alguém do passado É uma reconciliação E pra outros de vocês É uma amizade que tá se iniciando Aonde você vai ter um relacionamento com segurança Essa pessoa aí é uma pessoa maravilhosa E é uma pessoa que vai sim Demonstrar por você Um total respeito Segunda revelação do Sr. José Pelinta pra sua vida Bom, a segunda revelação do Sr. José é o seguinte Seus caminhos estão abertos Chegou o momento agora Onde você vai receber notícias e mensagens Que vão sim te trazer uma alegria Pra muitos de vocês É uma oportunidade Que vai trazer possibilidade pra você Ter uma estabilidade Por quê? Chegou o momento de você ter um sucesso material Uma estabilidade na área financeira Vem prosperidade, tá? Vem um momento de movimentação Na sua área financeira aí Vem boas notícias, tá? Vem agora o momento Onde você vai superar os obstáculos Você trabalhou, se dedicou Nesse momento difícil aí E agora você vai encontrar O equilíbrio da sua vida financeira Bons resultados vão vir pra você Independente da sua área de trabalho Você vai começar a colher agora Bons resultados, tá? Vem aqui felicidade na área financeira Pra quem está desempregado O resultado é você conseguir um emprego Porque eu vejo aqui Alguém conversando com você E trazendo boas notícias pra você Seus caminhos estão abertos E a sorte nos seus caminhos É o senhor José Pilintra Que tá falando, tá gente? Não sou eu não O homem sabe o que diz Terceiro recado da opção número 1 O terceiro recado que o senhor Zé Vem dizendo pra você aqui É o seguinte, olha só Você, uma pessoa que foi cortada nos seus caminhos Essa pessoa agora querendo destravar E vir atrás de você correndo Querendo te encontrar Querendo te propor alguma coisa Sabe por quê? O medo de te perder bateu forte, tá? Essa pessoa aqui agora Ela realmente Ela quer ter você novamente Ela passou por um momento de reflexão Que ela vem atrás de você aí Porque Ela esperava que você fosse ficar atrás Como você resolveu cortar e seguir a sua vida Ela vem atrás de você Que vem danada É o que o seu Zé Pilintra manda te dizer Saravá, senhor Salve a sua força A opção 1 foi essa Gostaram? Se você gostou, ótimo Se você não gostou Assista o outro montinho Que pode ter mais a ver com você, né? Ou participe da nossa promoção também Onde eu respondo 5 perguntas com a sua energia O WhatsApp está na tela do vídeo, tá? Respondemos através de gravação de vídeos Ou gravação de WhatsApp Gravação de áudio pelo WhatsApp Resposta é dada no mesmo dia Das 9 horas, 19 horas Fazemos e desfazemos também Qualquer tipo de trabalhos espirituais Muita gente gravando áudio aí, tá? Como depoimentos É muito legal que as pessoas estejam realmente Reconhecendo o nosso valor Canal Enigma do Oriente Opção 2, o Baralhinho Roxo Recado do Sr. José Pilinta para a sua vida Opção número 2 Qual é a revelação que o Sr. José Pilinta Vai trazer para você do número 2? Salve, Sr. José Primeiro recado da opção número 2 Bom, o Sr. José Pilinta fala que Vem aí realmente o momento Onde os seus caminhos estão abertos Para dinheiro Os desgastes vão passar O momento ruim Se acabou Agora é só alegria Prosperidade nos seus caminhos Boa movimentação Caminhos abertos Agora basta você levantar Agradecer a Deus por mais um dia Meter a cara Que vai valer a pena Você vai conseguir aí Gimbra Dinheiro Vai conseguir estabilidade O não você já tem Então levante agora Vá atrás com positividade Eu quero Eu posso Eu consigo E acabou Quem está desempregado Vem emprego aí Basta você se movimentar Tá O desgaste A energia negativa Saiu Agora só depende de você Salve, Sr. José Pilintra Primeiro recado O seu Zé já deu Vamos para o segundo Segundo recado Que o seu Zé está dando Aqui para você É o seguinte Preste atenção aí No que vai ser falado A carta do Sol Fala que você vai ter Uma satisfação Uma alegria Você está entrando Numa energia de sucesso Aqui Vejo aqui Uma pessoa Tomando uma atitude Tendo uma conversa com você Depois dessa conversa franca Uma União acontecendo Um relacionamento acontecendo Aí você adapte a sua situação Tá Mas A energia mudando Você tendo uma conversa Com alguém franca Colocando os pontos nos is E as coisas andando Para vocês Tá Essa conversa vai trazer Uma clareza Vai trazer uma lucidez Aonde vai haver sim Uma oportunidade De vocês se acertarem Salve, Sr. José Pilintra Muito parecido com o primeiro, né Terceiro recado do seu Zé O seu Zé aqui Cortando da sua vida As dificuldades As barreiras As magias Tirando toda Essa energia Essa agonia Dos seus caminhos Para quem está Com problema de saúde O seu Zé cortando Também, tá Cortando a energia Que está te prejudicando Não é que você tenha que Cortar Seu tratamento Não, tá gente Mas o seu Zé fala aqui Que está realmente Limpando os seus caminhos Tirando as barreiras As dificuldades As esquisilas Quem acredita No que está sendo falado Quem respeita Esse moço aqui Coloque gratidão Nos comentários Revelações Do Sr. José Pilintra Para a sua vida Participe da promoção De eu respondo As cinco perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp Está na tela Do vídeo, pessoal Promoção Por tempo limitado Resposta Via gravação De áudio Ou gravação De vídeo Resposta É dada No mesmo dia Das nove horas Dezenove horas E fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalho espiritual Salve O Sr. José Pilintra Opção Número 3 Qual é o recado Que seu Zé Manda trazer Para você Qual o recado Que seu Zé Quer te dar Hoje Agora Na opção Número 3 Do Baralhinho Da cor azul Traz a sua energia Para cá Salve Meu Sr. José Pilintra Primeiro recado Que seu Zé Traz para você É esse aqui Magias Nos seus caminhos Trazendo bloqueios Fechando seus caminhos Alguém está fazendo Feitiços Simpatias Alguém está fazendo Orações Alguma coisa Para trazer bloqueios No seu caminho Para tirar a sua alegria Para botar dificuldade Abre os olhos aí Faz uma consulta Completa Para a gente ver isso aí Ou Comigo Ou com qualquer outra pessoa Mas dá uma olhadinha No que está acontecendo aí Segundo recado Do Sr. José Pilintra O Sr. José dizendo aqui O seguinte Para você Tem duas situações aqui Um novo amor Chegando nos seus caminhos Tá Essa chegada é rápida A pessoa vem Vai se entregar para você A segunda opção É alguém do passado Voltando para os seus caminhos Tá É uma pessoa que Ela entende que Ela quer recompensar O seu esforço Ela quer trazer satisfação Quer demonstrar desejo Quer ter felicidade Quer ter uma harmonia Com você novamente Essa pessoa hoje Está com mais maturidade Por isso que ela está Voltando para os seus caminhos Aqui É uma pessoa que tem Muita paixão Tem muito desejo E quer essa reconciliação E para outras É um novo amor Chegando Tá nos seus caminhos aí Uma pessoa que vai trazer Uma grande paixão Vai iniciar um relacionamento Com você E não demora Aí você adapte A sua situação E o terceiro recado E o terceiro recado do senhor José Polinda do Baralhinho Azul é Então O senhor José começou com o recado E agora está trazendo outro recado Olha Uma pessoa que saiu dos seus caminhos Uma pessoa que vocês brigaram Discutiram Aconteceu alguma coisa desagradável Essa pessoa está tomando coragem Tá Está determinada Ou determinado A acertar as coisas entre vocês Essa pessoa quer mandar uma mensagem Quer usar a sabedoria Para poder se comunicar com você E resolver esse mal entendido Ela já planeja fazer isso Porque essa pessoa sente a sua falta E ela quer resolver esse mal entendido Que houve entre vocês Tá bom Seu Zé fala que essa pessoa Quer falar com você Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão 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 Bom Se você achou que não combinou Com a sua realidade Número 3 Assista a opção número 4 Baralhinho Marrom Ou participe também Na nossa promoção Onde eu respondo Cinco perguntinhas Por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo A resposta é dada Via gravação de áudio Ou gravação de vídeo No mesmo dia Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Opção 4 O baralhinho Da cor marrom O que o senhor José Perlinda Traz para você Qual é a revelação Que o senhor José Vai trazer para você Mentaliza a sua vida Por favor Salve o senhor José Pelintra Primeira revelação Primeira revelação Que o senhor Zé traz O senhor Zé manda você Se arriscar Numa situação amorosa Que você quer bastante O senhor Zé fala Para você se arriscar Porque o não Você já tem Vale a pena você investir Nessa situação Essa pessoa Ela também te quer Seu Zé entende Que logo haverá Uma celebração Entre vocês Onde a paixão O desejo sexual Vai falar mais alto E você vai ter sucesso Seu Zé manda você Se arriscar Com essa pessoa Seu Zé fala Que vai ser Uma coisa boa Para você Vai ser momentos Maravilhosos Onde pode sim Virar um relacionamento Essa amizade Pode ir para uma nova etapa Seu Zé manda você Ir sem compromisso nenhum Seu Zé manda você Viver o agora Nessa situação Em que Você vai saber É para você o recado Opção 2 Recado do senhor José Pilintra Bom Seu Zé fala o seguinte Presta atenção Deixa de ser temoso Deixa de ser temosa E escute a sua intuição Assim que você escutar A sua intuição Você vai sim Atrair as coisas boas Para você Seu Zé fala Que você recebe Revelações aí Só que você tem Uma certa dificuldade De acreditar Na sua intuição Tá Seu Zé fala Assim que você ouvir A sua intuição Você vai conseguir Tudo aquilo Que você deseja Você vai atrair A abundância E a prosperidade Tanto no amor Como Na área financeira Salve seu Zé Que puxão de orelha Terceiro recadinho Do seu Zé Do baralhinho marrom Seu Zé fala Que Vai vir uma grande mudança Alguém te procurando Novidades acontecendo Você conseguindo Sim Resolver alguma questão Com documentos Tá Que vai trazer Uma certa novidade Vai trazer prosperidade Aí você adapte A sua situação Seu Zé fala Que vem surpresas No seu caminho Vem novidades Vem uma mudança Preste atenção Pra você não deixar Passar essa oportunidade Pra muitos de vocês Tem a ver com documentações Tá Pra outros É alguém que vai Te procurar Aí também Aí você adapte A sua situação Porque é uma tiragem Para várias energias Mas é importante Que o Zé José Pimenta Falou que você Vai ter sucesso Vai ter esse Então compartilha Esse vídeo Se inscreva no canal E deixe o seu like Você está no canal Enigma do Oriente E aí E aí